Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal totalmente aleatório. É eu começar a querer gravar para começar a acontecer barulho, né? Parece que eu chamo o negócio. Não estava martelando nada até agora. Foi eu começar a gravar com a messa. Brincadeira com a minha cara, né? Família, chegamos do torto. Estamos em Morneário na nossa maravilhosa casa. Só que assim, vou até sentar para conversar com vocês. Por quê? É uma maravilha quando a gente está viajando. Pelo simples fato que a gente só se preocupa com gravar. Nada mais, nada menos que gravar. Mas chegamos em Morneário. E aí a gente lembra que a gente tem vários outros compromissos. Muitas outras coisas para resolver e para fazer. E a gente está com um problema que agora... A gente arrumou a casa da sogra. E a gente chega aqui na nossa casa. E a gente vê que tem muita coisa para fazer aqui que a gente não faz. Na verdade, eu já tentei várias vezes. Está aqui provado no canal que eu já tentei reformar e ajeitar essa casa milhões de vezes. Mas o meu excelentíssimo e seus companheiros de trabalho não colaboram, né? Vou até mostrar para vocês. Olha aqui. Olha a sala. Quem lembra que eu organizei essa sala, ó. Os quadros no chão. Deixaram a cachorra mastigar o quadro. Né? Arrancaram tudo das paredes. Tudo sujo, ó. Porque deito no sofá, boto os pés ali. Eu coloquei LED ali em cima e até lá, ó. O Jonathan arrancou para colocar no assaveiro. Eu tinha a extensão bonitinha, arrumadinha aqui. O meu excelentíssimo arrancou. Daí está tudo pendurado. O que mais que eu fiz aqui? Ah! Quem lembra de um stories que ele foi fazer da ação da moto e ele queimou minha cortina? Eu escondi aqui, ó. Mas está aqui, ó. Minha cortina novinha. E o bonito queimou. Acabou com a minha cortina. O que mais que a gente... Ó, eu pintei tudo, ó. Está tudo cheio de... É que a luz não colabora, família. Eu vou vir para o lado de fora. Ó. Facinho de achar, ó. Já arrancaram os pedaços. Aqui, quem lembra que eu tinha organizado, ó. Ó como é que está o bagulho. Arrancaram tudo. Parede tudo podre de suja. Essas coisas são as coisas da viagem que chegaram. O Jonathan só tirou daqui. Agora, quando ele voltar das gravações dele, ele vai me ajudar a organizar, arrumar isso aqui. Lavar as mini-motos. Mas acho que as mini-motos até limpa. Mas, enfim, né. Nossa, o que aconteceu com a minha mini-moto? Olha a cor disso aqui. Não estava assim, tá? Aqui atrás, família. Não, a garagem. Vocês lembram da garagem, né? Eu pintei tudo bonitinho. Está tudo preto. Acabaram com a garagem. Olha aqui, o gato. Então, assim, família. Eu tento organizar, eu tento arrumar. Eu falei pro Jonathan, eu perdi o tesão de arrumar a casa. Porque não dura. Eu limpei tudo aqui atrás, ó, gente. Eu organizei. Foi limpado todo aqui em cima. Mas olha aqui, ó. Como que já está. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo coisa do Jonathan, tá? Essas cadeiras, elas têm um lugar lá dentro da casa. Mas está aqui. Ele levou pra gravar, deixa suja. Olha, está tudo podre de barro. Minhas cadeiras de praia. Tudo entulhado. Ainda me traz mais um sofá pra casa. Não sei o que que ele quer fazer com isso aqui. Olha, é o caos. É o caos. Eu estou com o meu carro aqui, ó, família. Com todas as coisas da loja, praticamente prontas. Agora eu vou sentar. Estou esperando chegar em balneário pra eu sentar, organizar o site. Tudo bonitinho pra vocês organizar, né? Fazer a contabilidade. Vou botar preço. Mas está faltando o boné e os copos. Acredito que essa semana os copos já vão ficar prontos. Os bonés de um B.O. grande, então eu acho que eu vou acabar lançando a loja sem os bonés, família. Estou fazendo outro orçamento, uma outra loja. Vamos ver se a primeira loja que eu entrei em contato e que eu já paguei metade dos bonés me devolve o dinheiro. Porque não deu certo, família. Eles não conseguiram fazer o jeito que eu queria. Tentaram de todos os jeitos e não rolou. Correio. Então, mas a gente consegue. Aqui, eu tenho vários planos pra essa casa, gente. Esse quarto aqui, eu preciso organizar ele. Ele era pra ser o meu escritório, tá? O Antony, como foi, voltou a morar com a avó dele. Esse quarto ficou livre, daí o Dudu usou por um tempo. Aí quem vem ficar uns dias aqui acaba ficando nesse quarto. Ele tá acabado, tá? Então, eu vou reformar ele, mas vai ficar pra visita. Não vou deixar ele pro meu escritório. Porque daí quando a gente recebe alguém, a pessoa vai ter que ficar salada na sala, enfim. Aqui é o quarto de edição do Jonathan. Era pra ser. E é onde ele quer fazer os vídeos de game. A gente tava no processo, né? De organizar tudo. Aí a gente foi viajar, ficou pela metade. Tem um baita projeto aqui. Aqui vai aquela nuvem, sabe? Com espuma e tudo mais. Vou terminar. Falta plotar. Eu digo plotar. É só esse pedaço aqui da parede. Pro lado de dentro. Aqui eu acho que não vai ser plotado. Só aqui. Atrás da cortina. Essa mesa não é pra ser aqui. Essa mesa é pro outro quartinho. Aqui é pra gente comprar aí numa mesa grande. Preta. Pro Jonathan colocar o game. Né? Pra poder jogar. Essas coisas aqui. Estavam tudo aqui no armário, família. E é onde agora eu vou tentar organizar. Pra colocar as coisas da loja. Beleza? Aqui vai ficar organizadinho pra aparecer nos vídeos do Jonathan com os capacetes. As coisas dele. Aqui nessa gaveta é a organização dos fios. Carregador. Que eu vou fazer uma limpa. Mas eu vou organizar. E aqui nessa outra parte. É onde ficava algumas coisas de quem ficava acampado aqui em casa também. Vou tirar tudo. E vai ficar coisas de gravação. Roupa de gravação do Jonathan. Aquelas roupas camufladas. Enfim. Eu também tenho um monte de coisa. Eu vou trazer tudo pra cá. Deixar tudo organizado. O meu closet. Eu ia colocar tudo aqui, família. As coisas da loja. Eu ia liberar um espação aqui. E eu ia colocar tudo aqui. Tem que organizar tudo isso aqui também. Porque a gente tá viajando muito. A gente não tá parando em casa. E eu também comecei a gravar muito vídeo pra vocês aqui no YouTube. Tava postando quatro vídeos por dia. Tava dando super bom. Só que ficou muito puxado. E eu não consigo me dedicar totalmente ao trabalho. Quando as outras coisas não estão em ordem, família. Então assim, a minha casa precisa estar em ordem. Eu sou assim, infelizmente. Então agora eu parei. Vou postar dois, três vídeos por dia. O que eu consegui gravar pra vocês aqui no canal. Vou tentar fazer um vídeo melhor também pra vocês. Estou atrás de um editor aí. Que eu acho que pode ser que ele é certo. E vou organizar as coisas da loja, né, família. Porque eu preciso colocar os produtos pra vender. Porque vocês estão todos pedindo. Então, mãos à obra. Eu vou organizar isso tudo aqui. Vou ver o que vai lá pra baixo. Pra lavanderia. Que são coisas do Jonathan. Tem algumas coisas aqui que não são mais usadas. Eu vou ver com ele se ele quer colocar pra venda. Se ele quer dar pra alguém. Vou organizar aqui. Vou colocar as coisas da loja lá. E já vou providenciar a mesa. Pra gente tirar essa daqui. Deixar esse quarto organizado. Porque eu vou precisar muito de um espaço. Pra poder fazer os videozinhos pra vocês, né. Mostrar os produtos. Fazer foto, enfim, tudo mais. E eu não tenho um cantinho na casa, né. Eu já tentei milhões de vezes. Mas todo mundo destrói as coisas. O Jonathan tá com um super projeto ali pra trás. Pra onde fica o Mustang. Onde eu mostrei aquela bagunça pra vocês lá. Ele vai fazer uma reformona aqui atrás. Vai botar um todo. Vai fazer um negócio diferente. Quer fazer um negócio diferente. Eu tô apoiando ele. Porque a nossa real intenção, família, era se mudar. A gente queria uma outra casa com um pátio maior. Mas tá bem difícil achar aluguel. Casa pra alugar aqui em Mauna Aria. Do jeito que a gente quer. Nos valores que a gente, né. Tem condições de pagar e tudo mais. E vai dar muito empenho. A gente tem que sair daqui também agora. Que a gente tá com bastante coisa pra resolver. Então a gente pensou, pensou, pensou. E acho eu que vamos continuar aqui. E vamos tentar reformar o máximo que a gente puder a casa. Deixar do melhor forma pra gente passar mais uma temporadinha aqui. Trabalhando pra vocês. Gravando o vídeo. Vou organizar lá agora. Tudo bonitinho. E volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar as coisas do canal lá. Organizadinho. Pelo menos aquilo que já chegou. Tá bom, família? O vídeo é esse. Por enquanto. Espero que nada aconteça até o final desse vídeo. Que impeça que os meus planos dêem. Certo. Porque a qualquer momento o João também manda mensagem pedindo alguma coisa. Precisando de alguma coisa. Eu tenho que sair correndo que nem uma louca. Então, bora. Vamos arrumar. Vamos organizar as coisas da loja. Porque eu tô louca pra ver vocês usando as minhas coisas. Uma hora depois. Duas horas depois. Três horas depois. Dois mil anos depois. Eu tô cansada. Eu tô o dia inteiro aqui, nego. Lidando pra organizar esse teu canto. E olha, tu tem fio, hein? Fio do quê? Meu Deus do céu. O que que faz com tanto cabo? Esse quartinho tá no fio mais bonito. Tá aqui, meu irmão. Deixa eu desligar aqui. É foto iluminação. Não, tem que tirar esse negócio aqui e botar um bocal com uma luz. Esse ali, ó. Com uma luz mais forte. Ele precisa de uma mesa grande aqui pra rodar o computador, né? De um cinto. Também tá uma bosta. Ali não tá bom. Tá legal. Mas eu organizei. Ó, tem os cabos aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ajudei, ó. Aí, ó. Nossa. Você viu que eu comprei? Não. Não. Esse aqui eu achei, ó. Você tá onde? Você não tem? Achei. Ai. Achei um monte de painel solar. Tá tudo lá embaixo. Achei umas peças da XJ. Aqui, em umas caixas, tinha até umas roupas de trilha. Bota. Levei tudo lá pra baixo pra organizar lá embaixo. Daí, aqui, ó. Aqui tem que terminar de colocar as tuas coisas. Capacete de gravação. Daí que eu organizei assim, ó. Foi do jeito que deu. Tuas caixas, essas coisas do computador. As Airsoft. Uma viseira que eu achei ali. Nova. Eu não sei de quem que essas roupas aqui. Por mim, eu boto pra doação. Por favor. Pijamão? Não sei de quem que esse pijamão. A calça tem que... A calça do... Minha. A antiga menos usar pra tampar, né? Ah, é. E esse pijamão aí? Vai usar esse pijamão de velho? Não, né? Ô, Nego, tá achando rato aí? Ó, amor. Achei teu carrinho. Lembra teu carrinho? É verdade. É um carrinho. Teu carrinho. Não sei se presta ainda, mas deixei ali a mão pra você ver. E eu organizei tuas coisinhas aí. É, eu vi, tá muito bonito. Bonito não tá, né? Tá organizado apenas. E eu organizei as coisas da loja aqui, ó. Porque eu preciso de um canto pra organizar as coisas da loja. Ah, ficou bom, né? Ó. Acende lá. Preciso ter um negocinho. Aí acendei a luzinha aqui, ó. Pra daí eu fazer... Peraí, tem que ligar lá no botãozinho lá. Tem que ligar. Aí, ó. Queria acender ali. Queria dar pra fazer fotinho das coisas ali, ó. Ficou bom. Daí eu botei as caixinhas lá em cima. Depois vai ter espaço pra todas as camisetas também, né? Que a gente vai fazer agora também. Fazer a logo dela essa semana. Daí eu botei elas por tamanho. Aí eu organizei aqui os copos não tão prontos ainda. Tem que trocar os negócios que vai vir, os adesivos. As camisetas ali organizadas. Todas as coisinhas. Esse daí é do chaveiro. Que massa. Vai, quer ver? Ó, deixa eu mostrar. Segura aqui a câmera pra mim. Deixa eu te mostrar. Você não viu ainda o chaveiro, né? Não. O chaveiro ele é feminino. Mas ele vem assim, ele tem que ser montado ainda. Faltou o pompom. É um espelhinho com o Xana Moura. Um abridor de garrafa. Caraca, isso aí é interessante, hein? E um pompom. Cadê o pompom? Não, eu tenho que buscar. Ficou pronto? Amanhã eu vou buscar. Entendeu? Tem que montar, tem que tirar a bolinha. Tem que comprar uma camiseta. É, eu vou montar todinho. O chaveiro vai ser vendido separado. Mas algum que comprar kit vai ganhar, entendeu? Vai ter kit que vai ganhar copa. Vai ter kit que vai ganhar, deixa eu ver. Tem que me derrubar. Entendeu? Só que eu tô triste. Por quê? Porque deu problema nos boné. Ué? De novo. O que que deu? Agora eu tive que procurar outra empresa e eu tô vendo se a primeira empresa me devolveu o dinheiro. Ah, que bom. Pelo menos. Não sei, né? Não falaram nada ainda. Eu tô pedindo pra eles me devolverem porque eu não gostei. Caralho. O boné ficou horrível. Medonho. Ui. Medonho. Vou te mostrar uma foto. Como é que os caras não conseguem acertar um negócio, né? Aí agora eu falei com uma outra empresa que foi o Jorge que me mandou, que é dos bonés dele, que é top. Ah lá, é top mesmo. E aí eles disseram que não tem problema que eles vão fazer do jeito que eu quero com a regação. Tá, então pega meu cartão de crédito aqui, ó. Dois cartões de crédito pra você. Vou gastar? Pode torrar. Não tem um real do que eu não sei. Tá, ficou massa, né amor? Esse quartinho aqui pelo menos ficou só muito escuro, né? Não, vou terminar. Eu comecei essa semana e eu vou terminar agora esse quarto. Precisa ajeitar a casa, amor, mas tá muito vadio com a casa. Ah, com certeza, amor. Tá muito vadio com a casa. Pô, fui ver o todo 7 mil real. Eu falei pra você que é esse preço. E esse quarto aqui tem que só organizar pra visita, amor. Tem que só pintar ele. Nossa, coisa feia, né? Arrumar aquela cortina, ó. Isso aí é a obra do teu querido e excelentíssimo, Eduardo. Que arregaçou a cortina, o Antony escreveu nas paredes. Novas. Ó os prédios bonitos aqui jogando. Novas. Vamos trabalhar, vamos deixar a casa bonita. Tá louco. Esse aí? Esse aí, então. Você não gravou nada hoje, né? Eu não. Tô puto da vida. Comprar uma moto, não achei a moto, não devem nada. Só derrota. Vamos pra academia, então? Eu não vou treinar também. Ah! Vou engordar. Não vai não, vai não. Tô puto da vida. Vou fazer janta. Ó, vem cá. Tu viu que eu achei o escape da tua moto? Tá lá embaixo. Eu sabia que eu tinha engordado. É, tá lá embaixo. Então é isso aí, família. O vídeo de hoje foi só isso. Foi só arrumando as coisas aqui. Mas tá na função. Amanhã vai sair um vídeo melhor. Tá foda, querido. Porque no meu tá bem, querido. Não é só no teu, querido. No meu também tá. Tá complicado. É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem ansiosos aí, aguardando que logo, logo a loja vai tá pronta, se Deus quiser. Eu acho que eu vou inaugurar hoje antes dos bonés ficarem prontos agora. Que bom, né? Porque só tá faltando os bonés agora, né? É? Os copos ficam prontos amanhã, eu acho, já. Que bom. Daí, tipo, não vou ficar esperando os bonés, galera. Todo mundo quer as camisetas. Ah, já dá, né? Depois eu lanço os bonés. Vai demorar muito. Não vai demorar muito. Isso aí, família. Big Face. Mas valeu. Tchau.